Agora eu vou te falar, a gente passa por cada coisa, quem tem cachorro entende, né? Agora uma atriz da Globo, ela teve um objeto pessoal destruído pelo cachorrinho e caiu no choro. O que ele destruiu, hein? Sharon Menezes provou o porquê a conhecida como uma das atrizes mais carismáticas de sua geração. Isso porque o TV Fama bateu um papo pra lá de autoastral com Sharon em um dia pra lá de especial. Hoje tem uma comemoração especial, que é o aniversário da mamãe. É, o aniversário da minha mãe. Acompanhada do maridão, o empresário Saulo Bernard e do filho Benjamin, a quem gosta de ainda mantê-lo longe dos holofotes, Sharon contou como anda a sua vida como mamãe de primeira viagem. Não, agora a rotina é outra, deixou de ser de mamãe, virou da mamãe que trabalha, agora a mamãe tem que trabalhar, tá gravando, né? Entra numa outra energia, que eu ainda tô me adaptando. Eu era mãe, mãe de casa. Mãe de casa. Essa nova gravação seria bom sucesso? Você tá confirmada? Não, já tô gravando. Já tá gravando? Como é que tá? É Gisela, vilã? Giseli. Giseli é uma vilã? Giseli é vilã, eu faço... Vou fazer muitas traquinagens, essa palavra bem antiga. A gente vai fazer muita maldade, eu e Armando Babaioff, né? Que é o Diogo. Somos os vilões dessa novela. No entanto, Sharon deixou escapar que não irá importunar Paloma, personagem de Grazi Massafera, protagonista da próxima trama da sete. Ah, e pelas risadas, já sabemos que a Giseli de Sharon vai causar, não é mesmo? Não, eu não sou a vilã da Grazi. Por quê? Engraçada, né? Não, não. Eu sou a vilã da Fabiola. Fabiola Nascimento. Você vai pegar no pé da Fabiola? É, na verdade, eu sou a assistente pessoal dela e o Babaioff é o marido dela. Você vai roubar o marido? Não, não, ele só é meu amante. Só isso. Voltando sobre a rotina de mãe, a atriz revela como tem feito para deixar o pequeno, que tem apenas um ano de idade, sem sua presença. Sharon ainda comentou o lamentável episódio que comoveu a web no Dia das Mães. É, primeiro, que tem papai, né? Papai divide, chega junto. Eu tenho uma mãe, uma sogra e uma rede de apoio ótima, tem escolinha também. Então a gente tá, né, sempre precisa, tem um irmão que vai ali, tem a minha funcionária que é apaixonada por ele, que dá uma ajudinha aqui, tem mãe, tem sogra, tem o cunhado, sempre tem alguém para ajudar. Todo mundo quer ficar com ele, ele é incrível. Você falou de escolinha, a gente ficou triste porque o cão comeu o presente do Dia das Mães. Como foi aquilo? Doeu muito, foi? Eu fiquei muito mal, gente. Fiquei mesmo. Meu cachorro pegou e rasgou tudo. Olha aqui. Ele arrancou as mãozinhas e a foto. Fiquei, claro que foi na hora, né? Aquela coisa de o cachorro comeu, eu tava em casa, sozinha. Ai, meu Deus, né? Aí a gente divide com quem? Com vocês que perguntam tudo pra gente, a gente tem essa relação, né? Aí o cachorro comeu, foi. A gente viu que você tentou refazer, ligou pra outras mães, como foi? Deu certo? É, não refiz, a gente vai refazer, vou esperar ele ficar um pouquinho mais, aí a gente vai fazer, vai brincar junto, porque eu ainda não sei fazer essas coisas, né? Aí nós vamos recolar ele, fazer as mãozinhas, mas não é tudo certo. Agora o pessoal que tá em casa... Gente, o cachorro tá vivo pra quem perguntou, pelo amor de Deus, porque eu falei, sai cachorro. Você brigou com o cachorro? Claro que não, falei, sai cachorro, eu chamo ele de cachorro. É, eu sou... É. ...notos novamente, porque eu sou esse tipo de mãe que se emociona mesmo. Ai, gente, passei muita vergonha. Ah, tudo bem também.